Salve, salve meu povo! Viva! Eu sou o Leandro Pérez. Paulo Dias. Somos integrantes do Grupo Anima. Estamos aqui hoje para compartilhar um pouco do conhecimento, desse conhecimento das tradições afro-brasileiras, dos tambores dos terreiros, dos terreiros de candomblé. E aí temos hoje essa troca com vocês aqui. Temos pouco tempo, então a gente já pede desculpa de antemão por enxugar esse conteúdo, que é um conteúdo tão rico, tão grande, tão imenso, para a gente falar um pouco. Um dia seria muito pouco, então esse vídeo menos ainda. Mas a gente vai tentar compartilhar com vocês aqui alguns conhecimentos, algumas trocas de como foi para a gente criar essa criação e esse trabalho no mar anterior, nesse CD, esse último CD agora do Anima. E então, vamos lá, né Paulo? É, lembrando que o Anima é um grupo que trabalha com música antiga, principalmente com a música medieval. E a gente tem que lembrar que o candomblé é uma tradição milenar. Também, né? Então, é música antiga. Isso também nos motivou a fazer essa aproximação, como a gente poderia dizer, entre os toques e cânticos do candomblé e aquilo que se encontra na tradição popular brasileira e também da tradição medieval portuguesa. Perfeito. Então, assim, já de antemão a gente vai falar primeiro desses senhores aqui, que estão aqui com a gente. Nós estamos aqui presentes com eles aqui, né? São os atabaques, e os atabaques, vale ressaltar também que estamos fazendo um recorte dentro da tradição do candomblé queto, que é a minha tradição, a qual eu sou iniciado. Vale ressaltar que são várias tradições, várias culturas, né? Então, a gente vai fazer um recorte especialmente dessa tradição aqui, yorubá queto. Então, os atabaques são sempre tradicionalmente estocados em trio, né? Um trio. Esse atabaque aqui maior, que ele tem um timbre mais grave, é o chamado rum. Esse aqui, o intermediário, que tem um som também intermediário, é o chamado rum pi. E, por último, o mais agudo, chamado le. Então, rum, rum pi e o le, certo? Temos aqui também o nosso maestro da orquestra, que é o gan, chamado gan. Ele, na verdade, é a clave do toque, é o esqueleto do toque. Na tradição do candomblé queto, ele sempre é esse instrumento que começa a qualquer ritmo, qualquer toque, quem vai começar é sempre ele. Então, ele começa, depois o rum chama, para o rum pi e o le poderem entrar aqui também nos toques. Então, ele é muito importante, né? No final do vídeo, a gente vai passar uma liçãozinha para vocês aí praticarem um desses toques que a gente trabalhou bastante aqui no CD. E aí, além do gan e dos atabaques, nós temos também os agdavis. Agdavis. São essas baquetas, geralmente feitas com a madeira da goiabeira, mas também feita com outras madeiras, por exemplo, alfineiro. A questão é ser uma madeira que tem uma flexibilidade boa, não fica envergada e também não quebra com facilidade. Então, são os agdavis. Então, só para a gente... Só uma pequena coisa, Leandro. Os agdavis são relativos à nação queto e à nação jeje. Eles são usados nos rituais das nações queto e jeje. Já na nação angola, é com as mãos. A gente toca assim. Com as duas mãos. Alguns toques, inclusive, do queto, e mesmo nos outros tambores, usam as mãos, mas são exceções. Perfeito. E como eu falei já, o GAN, já que o Paulo falou um pouco dessas outras tradições, o GAN, nas tradições, por exemplo, no candomblé angola, no candomblé quinto, como eu disse, quem começa é o GAN, depois vem o RUM, RUM, PILÉ juntos. Já na tradição do candomblé angola, é, começa sempre o GAN, aí depois vem o LÉ, o RUM, PILÉ e por último o RUM. Então, já é ao contrário também a questão da ordem, da sequência de entrada de cada instrumento. Então, isso vai fazer com que tenha sonoridades diferentes também. Bom, agora também tem a questão das funções dos tambores, do ponto de vista do ritmo, da coreografia, da dança, da cantiga, né? Você poderia falar um pouco disso. Perfeito. É, porque os atabaques não vai mudar só a questão do timbre, né? Do mais grave, médio, agudo, não. É a função deles, né? Então, o RUM, esse atabaque maior, mais grave, ele tem a função de diálogo com a dança, diálogo com os orixás, com quem está chegando, com quem está indo. Então, esse instrumento, ele tem essa relação mesmo. Então, é o tambor que fala. É o falador. É o falador, exatamente. Então, ele tem esse diálogo mesmo com tudo que está acontecendo. Só que esse diálogo só é possível eu tendo uma base bem estruturada também. Então, esse atabaque aqui, o RUM, PILÉ, ele é o condutor. É o que conduz a musicalidade também. E, por último, temos o LÉ, que é o mais agudo, que é a função de marcação. Então, junto com o RUM, eles vão fazer a marcação e a condução. Eles vão fazer essa base rítmica para que o RUM possa fazer esse diálogo inteiro, né? E vale ressaltar, rapidamente também, porque essa é uma questão muito ampla, que os músicos ritualísticos são os OGANs. O OGAN, na verdade, ele é um músico ritualístico. Na verdade, é uma série de funções para OGANs. Tem OGANs responsáveis pelas folhas, pela limpeza, pela dança, pelos cânticos. Só que estamos falando aqui especialmente do OGAN músico, do chamado também ALAB, do OGAN ALAB. O OGAN que é um músico ritualístico. E só mais um detalhe também, os atabaques que temos aqui, é um trio batizado de Chama Alto, é um trio aqui do meu estúdio, já já vou falar desse espaço também. É um trio que a afinação deles é chamado de birro. E o que é esse birro? São essas estacas, esses birros, inficados aqui no atabaque. E tem um sistema de amarração. Essas cordas que vocês estão visualizando aí, tem uma amarração que vai dar esse som. E aí depois a gente usa esse correte, que o Paulo está mostrando aqui, para a gente bater tanto nos birros, quanto aqui no aro também, porque tem uma amarração no aro também. Então, isso vai fazer com que o som dê uma dilatada e estique. Então, o RUM é um pouquinho mais grave, então um pouquinho mais solto, a afinação. O RUPI tem uma afinação intermediária e o LÉ mais esticado, mais agudo. Outro detalhe é que o RUM é tocado com uma baqueta na mão direita e a mão esquerda livre. Na mão forte. Quem é canhoto ao contrário. Ou ao contrário, é a mão condutora. A mão forte. Forte. A mão forte segura uma baqueta e a outra mão faz os toques na mão livre. Ao passo que o RUM e o LÉ são trocados com dois agdavis um pouquinho mais finos do que o agdavis que é usado no RUM, que é um pouco mais sólido. Perfeito. Ele vai ser um pouco mais grosso mesmo, mais sólido, porque ele vai precisar dessa força mesmo para ter o diálogo com o RUM. E aqui tem uma gama de timbres que aqui não tem, por exemplo. Aqui no RUM são tirados vários tipos de toques com diferentes alturas e timbres que vai formar uma melodia própria aqui do RUM. Enquanto que aqui o toque é bem negro. Não sai disso, né? Fica só fornecendo aquela base bem segura. Perfeito. É isso aí. Se não for segura, o organ leva uma baquetada do... Do organ do RUM. Do organ do RUM, do A lá B. Primeira vez ele só olha e é feio, né? Estou brincando, não tem isso não, gente. Então vamos lá, então já, né? A gente contou um pouco aqui dos atabaques, um pouco dessa tradição. Então a gente vai mostrar para vocês aqui um pouco dos toques, né? que nós usamos no CD mais anterior. A gente vai mostrar três variações da base chamada VASI. Esse VASI é uma base rítmica que eu chamo de uma grande família, uma grande gama de toques, porque conforme muda a velocidade aqui da base e as variações do RUM, ela vai ter um nome diferente, porque tem uma dança diferente. E essa dança é o diálogo que os orixás fazem com essa musicalidade, né? Então os orixás, eles contam as suas narrativas, as suas histórias, através dessa musicalidade. Então tem essa grande importância para todo o contexto, né? Certo? Certo, vamos lá. Então bora lá. Então a gente vai tocar aqui a primeira cantiga, eu vou cantar também, a cantiga Ibarabô, que é a primeira cantiga do CD mais anterior, e também é destinada ao orixá Ixu, que é o orixá do caminho, do movimento, da negociação, da comunicação. Então é um orixá muito importante dentro da tradição dos orixás, dentro da tradição do Cano Blacketo. E para nós, artistas. Exatamente. Sem Ixu, nossos caminhos ficam fechados. Então esse toque, esse orixá também é o primeiro orixá a ser cultuado. Então por isso que a gente começou a CD também por essa faixa. Certo? Ibarabô. Ibarabô, mojubara, imbacoche, barala ketu, e mojubara, o moabekorim mojibara, mojubara, ela é para eixo lona. Ibarabô, mojubara, 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 e mojubara, 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 e mojubara, 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 E aí, logo depois da faixa de Barabô, no finalzinho dela, temos um toque chamado Lagunló, destinado ao orixá Ogum, que é o orixá guerreiro, é o senhor dos caminhos, é aquele orixá que desbrava, o desbravador, mas em algumas outras tradições ele também é um agricultor. Então não é só esse caminho de guerra, orixá da guerra também, da metalurgia, da tecnologia, mas é esse orixá também que é agricultor, que também tem essa sabedoria e essa questão artesanal também muito presente. É, que ele usa as ferramentas feitas de ferro, que é o elemento dele. Ele é também o cara que fez, descobriu a fusão do ferro, que é um ponto importante para a civilização humana, o ferro. E um detalhe é que o Lagunló usa mesmo a base do toque anterior, que é o Mojuba, que nós fizemos para o Exu, só que mais rápido. Exatamente. Então vocês percebam que a base vai permanecer, e aqui vai mudar tudo. Exatamente. Bora lá então. Lagunló, destinada a Ogum. E aí 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 Esse é o Lagunló então bora lá, vocês percebam que é um outro vase só que mais lento e as variações do rum também vão ser diferentes também é isso aí, meu povo então, como nós falamos aqui pra vocês nosso tempo infelizmente é curto aqui mas aí deixa o gostinho de quero mais pra vocês também e aí vamos aqui deixar uma liçãozinha de casa pra vocês estudarem essa frase que é o vase aqui no GAN, certo? bora lá então, a frase é a seguinte 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 essa frase são 7 batidas e a gente sempre inicia pelo 7 pelo final dela então é um ciclo, né? essa é o que a gente chama de portal é esse início, né? o início que é no fim mas aí depois ele vai retomar ali, né? então vamos lá, são 7 batidas como o Paulo já contou aqui são 7 batidas, então é 7, 1, 2, 3 então o 2, 3 e o 6, 7 quando o 7 volta lá é juntinho aqui, né? e o resto tem, cada um tem o seu lugar certo então, ó 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 e a contagem aí junto com a cantiga, né? fica Então, queremos agradecer a presença quem tá aí do outro lado aí assistindo a gente, né? então, só pra reforçar nós somos integrantes do Grupo Ânima, né? estamos aqui no meu estúdio que aqui fica aqui no bairro da Casa Verde na Zona Norte de São Paulo chamado Estúdio LP desse meu trabalho chamado Arte do Ogan que eu dou as aulas de atabaque e cantigas e dança assim, nesse contexto inteiro dessa ritualística dos terreiros, né? então, quem quiser saber mais arroba arte do Ogan e o Paulo também ah, tem as redes sociais do Ânima também então, quem tiver alguma pergunta alguma questão queira compartilhar alguma coisa pode jogar lá ou nas minhas redes ou nas redes do Ânima e temos também as redes as redes da Associação Cachoeira fala aí, Paulo Associação Cultural Cachoeira com U e E Cachoeira é isso aí temos o Instagram Instagram não, Instagram 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 lá que é o Associação Cachoeira perfeito arroba Associação Cachoeira arroba Associação Cachoeira é isso aí então, qualquer dúvida estamos à disposição e aí, por último aqui hoje estamos aqui numa sexta-feira do meu pai Oxalá que a gente falou de Exu falando de Ogum falando de Emanjá e por último encerrar com o nosso pai Oxalá que é o Babá Ori o pai de todas as cabeças o pai do Ori então, a bênção meu pai Oxalá e vamos e vamos encerrar aqui com o Paó que é um ritmo que encerra sempre os candomblés e as tradições e as rezas e os cultos também certo? E aí Legenda por Sônia Ruberti